É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano, meu link na descrição vai tá o apoia-se do Flow Podcast, vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito, e me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo, se inscreve no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano, fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. O moleque é moço. Eu sei que eu poderia formar muito mais. O BC não tinha webcam, não era aí. Mas era outro time, você era mais novo também, outra cabeça, né? Era, eu comecei com 19. Era molecaço de tudo. Eu lembro uma vez que você foi no bagulho da Saraiva, no Centro e Nova, se eu não tô errado. Mano, deixa eu te perguntar, aquilo da ansiedade, de uma coisa ruim? Porque hoje em dia eu vou na BGS, faço um meeting with com uma fila grande, é estranho às vezes pra mim, cara. Mano, eu juro que, tipo assim, eu sou o que eu sou aqui, tô trocando ideia junto, mas eu não sou essa pessoa com quem eu não conheço. Eu conheço você, conheço você, ele não conhecia, mas tá em broda aqui, tranquilo. Mas sei lá, eu sou quietinho, eu sou recluso, tá ligado? Eu falo pouco, eu pra resolver um problema do dia a dia, eu odeio, cara, sei lá, é difícil trocar ideia com... Não sei, eu não gosto, é estranho. Entendi. Entendeu ou não entendeu? Não sei. Eu sou um pouco... Passaram a mão na bunda do Monarca, ele falou essa história. Mano, o moleque veio e juntou no meu pinto, ele falou, olha o grão, como assim, pô? Atirando. É, eu falei, mano... Tipo assim, eu não sei se eu... Ah, mas eu não era no pinto que na bunda, talvez, né? Ou não, depende disso. Eu não sei se você ficou duro. Não, mano, na real, eu ficaria puto pelo... Porque foi, tipo, do nada, tá ligado? Mas no fim das contas, eu olhei pra cara do moleque, ele só queria ser o cu com o amigo dele do lado, tá ligado? Não queria fazer, né? Aí eu vou criar um casal... É, mano, foda-se, tá ligado? Por isso que eu também não fiquei traumatizado, porque pegaram na minha bunda. Eu sei que é... Eu sei que se eu fosse moleque, talvez eu fizesse algo parecido, uma situação parecida, tá ligado? Nossa, o meu moleque de antigamente... Eu, antigamente, fazia muita merda pra caralho. Eu era aquela pessoa que perdia o amigo, mas não perdia a piada, tá ligado? Hoje em dia eu perca piada, foda-se, mas porra... Hoje em dia eu sou muito mais... Nossa, mano, calma, sabe? Eu aceito muita coisa que aquele adolescente que cresce com um negocinho na cabeça, sabe? Não sei, acho que é um adorcimento que você vai... Tu era revoltadinho, porque tu era do rock, né? Mano, exatamente. Rock é o melhor estilo de música, o resto é uma bosta. Hoje em dia eu sou fã do Caetola pra caralho. Tô ouvindo Bezerra da Silva pra cacete. Tô ouvindo muita música brasileira que eu sempre falei que não tinha... Mano, aquela coisa de adolescente que não sabe o que tá falando, tá ligado? Hoje em dia eu quero extrair tudo que tem de boa na música. Eu ouço de tudo que eu puder e quero tirar o de bom naquilo e trazer pra minha parada, velho. É, eu também, mas assim, tem coisa que eu de fato não gosto. Ah, não, tipo assim, eu não gosto de funk. Eu respeito a correria do mano funkeiro, porque é a correria do mesmo artista que quer fazer outras coisas. Ele corre atrás, não sei se acorda cedo em teatro, mas o flow do bagulho. Ele trabalha pra caralho. Ele rala pra caralho, mas eu não me simbolizo com a música do cara. Não ponho pra ouvir em casa. Mas num rolê num churrascão, eu não vou colocar um 15 ofelhinho pra tocar. Não tem flow com o bagulho, deixa o funkão tocar. Deixa, deixa, que é isso que a mulher gosta de dançar e tal. É, mano, eu amo moda de viola, velho. Moda de viola mesmo, tá ligado? É, 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 tunico, tinoco, cacique, pajé, essas pessoas assim. Eu gosto, mano, nossa, é uma vibe muito da hora, cara. Aquele negócio de roça, cheiro de bosta de vaca, os violeiros com a viola lá em cima e o modão jogando truco na mesa. Mano, é umas coisas que, tipo assim...